Toys R Us apresenta em exclusivo o loft dos meus sonhos, ideal para as minhas bonecas, uma casa de madeira com um, dois e três andares e muito grande, com um elevador de verdade. Adoro! O loft dos meus sonhos é genial, totalmente mobilado a três andares e um elevador. Só na Toys R Us.